Já foram 15 minutos e, tipo assim, a real é que parece que nó. Eu tô suando tanto, tanto, tanto. Mano, eu também tô suando e eu comecei a ficar com coceira aqui. Xala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu, aqui? Trazendo pra vocês hoje um vídeo e, bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vai ser uma competição! Exatamente, galera, vai ser uma competição muito tensa. Por quê? Como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, algumas mini-piscines. Sim. Né, piscinas de crianças e tal. E aí a gente vai entrar dentro dessa piscina e vamos ficar sentados. E aí a gente vai colocar areia em cima de todo mundo. Entendeu? Tipo, a produção vai pegar e colocar bastante areia em cima da gente. E aí a partir daquele momento a gente não pode sair mais. E aí o último a sair da piscina de areia vai ganhar 5 mil reais. Se vem comando! Então assim, é uma competição valendo dinheiro e aí é uma competição de resistência também. Por quê? Porque eu escolhi o melhor dia pra fazer isso. O sol. O sol, cara, tá rachando. Você sempre escolhe os melhores dias, né? Exatamente, tá rachando o sol. E aí basicamente é isso que nós vamos fazer, tá? Só que um detalhe importante, a partir do momento que a gente entrar e ficar na posição que a gente escolher, não pode mais mudar. Entendeu? Não pode pegar e atirar a areia da perna, mudar. Não. Tem que ficar na posição que escolheu no início. Entendeu? E aí basicamente esse é o vídeo, tá bom? Regaça esse vídeo de like, gente. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal aí pro canal chegar a 28 milhões. Manda pros seus amigos, pra suas amigas, manda pra todo mundo que você puder. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E lembra de seguir a gente aqui. Segue lá, gente. Segue lá pra você ficar sabendo de tudo, ficar ligado em tudo. E é isso, tá? Ah, último detalhe. Você pode fazer parte do Clube ADR, tá? E já é membro do canal. Aí você vai ser membro do canal, você vai ter vídeo exclusivo, você vai ter emoji personalizado, você vai ter um selo do lado do teu nome, tá? Com a mãozinha da ADR. Vai ser muito massa, o link tá aqui na descrição e é isso aí. Agora, galera, vamos lá então. Vamos entrar na nossa piscina, tá? E aí a partir do momento que a gente pegar e ficar na posição, a produção vai começar a colocar areia em cima da gente, fechou? Então eu acho que a minha posição vai ser assim. Eu também. Vai copiar, né? A minha vai ser deitada. Vai copiar, né? Eu acho que a minha vai ser assim. Tá, a sua vai ser de pernadinho, gente? Tá. Você vai fazer assim? Eu. E aí? Nossa, assim? É. Nossa, a Laís tá parecendo um feto. É? A Laís, você vai ficar assim mesmo? Eu tô confortável. É melhor ficar com dor nas costas depois. Ok. Assim eu tô deitado, com sono. Então, beleza. Então a produção vai começar a colocar areia. Eu copiei. É, copiou mesmo. Mas, enfim. Agora, galera, eu volto quando todo mundo já estiver com areia cheia aqui. Beleza, galera? Já estamos aqui. Todos enterrados na piscina de areia. Mano, agora eu quero ver. Ó, pessoal, uma coisa. Eu achei que eu tava abalando fazendo isso, mas o sol... Não, eu acho que você não vai aguentar ficar muito bem. A minha pessoa escolheu uma péssima posição. Não, véi. E pior é que eu tava assim, eu mudei pra assim. Mas agora assim já me arrependi, porque eu tô com dor nas costas. Nem começou a ouvir, tô com dor nas costas. Não, o bom é que assim, aqui no meu caso, a areia tá dando um apoio pra mim nas costas. Ai, pra mim, a minha não tá não. Não? A minha também não. Nossa, eu tô lotado. O João Vitor tá lotado também. É, eu tô lotado de areia. Ai, eu tô lotada. É que eu não tô lotada não. É. Enfim, tá todo mundo cheio de areia. E aí, basicamente é isso. Agora, galera, nós não podemos mais sair dessa posição. Minhas armas. Tá, então a gente vai ter que ficar aqui até não aguentar mais. Minhas costas já tá... Não aguentar mais, sai. Tá. Aí arrega. Pé de arrego. Pé de água. Tem que falar, arreguei. Tem que falar, arreguei. Tá bom? Pelo menos a areia dá pra brincar, né? É, é isso. E ô, Emily, você podia colocar um pouco mais aí, né? Puxa aí pra sua perna aí, ó. Nossa, é. É, aí, ó. Nossa, mas tá bastante, sério. É, aí, agora ficou bom. Ai, gente do céu. Eu tô em prisão minha ou eu tô com mais areia que todo mundo? Ah! Eu tô com mais areia. Eu tô com mais. Não, eu tô com mais. Não, eu tô com mais. Ah, João! Guerrinha, não. Eu tô de areia. João, tá jogando areia em mim. Não vai. Sem jogar areia no meu braço. Mentiroso. Sem jogar areia no meu braço. Não! Laís tá fazendo castelo. Vou construir um castelo. Eu não consigo nem brincar. É, então, Carol, por isso. Pra passar tempo. É, você, eu não sei se você vai aguentar muito tempo aí, né? Eu vou porque parece que eu tô tomando sol. E agora eu vou falar um negócio do meu pescoço. O meu também. Mas aqui, ó, o meu pescoço. Essa posição que a gente escolheu, Pedro, que é essa que você escolheu. Mas vão pra mim, pescoço. Dói o pescoço. Essa posição aqui, o pescoço não tá favorecido, não. O meu tá, ó. Tem até caminho aqui, ó. Mas, gente, vamos ver aí quanto tempo nós vamos ficar. É isso, né? Vamos ver. Tô aproveitando o meu tempo útil pra desenvolver minha habilidade de castelo de areia. Isso eu nem posso fazer. Tô aproveitando o meu tempo útil pra tomar sol. É, você vai ficar aí imóvel. Metade do corpo vermelho é o final. E, mano, eu vou falar um negócio, velho. Já foram 15 minutos. E, tipo assim, a real é que parece que... Eu tô suando tanto, tanto, tanto. Mano, eu também tô suando e eu comecei a ficar com coceira aqui. Eu tenho um pouco de alergia a calor. A calor. Nossa, o Pedro, ele cria alergia a tudo, né? Você tem alergia ao mundo. Não, mas a calor é. Tipo assim, eu começo a suar. Eu não sei se tem alergia a calor ou a suor. Porque daí eu começo a... É uma junção. Eu fico com coceira aqui no pescoço, assim. Ai, meu Deus do céu. Parece que eu tô no cantinho do castigo, refletindo sobre a vida. Você tá refletindo? Tô refletindo sobre os meus atos nos últimos anos. Aí, é bom. Então, e eu tô fazendo tudo. João Vitor, você tá mexendo muito aí. É, é verdade. Eu tô mexendo meu tronco, cara. Mas tá mexendo muito. Não, não, não. Tá mexendo muito na areia aqui, ó. É nesse papinho aqui. Tá tirando muita areia da fé. Você acha que a gente anda a Moscone pra cair no seu papinho? É, é. E a Laís? Ah, você não tá nem com a perna coberta, cara. Eu? Ué, mas eu escolhi essa posição. Azar é o teu, fera. Azar é o teu. Ai, Pedro, essa posição que você escolheu dói as costas. Nossa, demais. Já estralou umas 50 vezes minhas coisas. A minha posição também dói as costas. Porque a areia pesa e o chão é duro. Tá doendo. Nossa, sua posição tá desagradável. Dá bem que eu mudei, véi. Coloca nos comentários, agora ainda que tá todo mundo aqui, quem vocês acham que vai ganhar? Eu. Quem que vocês acham que vai vencer? Eu. Caralho, Malibu. Caralho, Malibu. É, coloca quem vocês acham, tá? Mas, assim, realmente quem vocês acham, porque daí vamos ver se vocês acertam no final. Sereia, Malibu. Eu. Vamos ver se você vai ganhá-la, é isso? Vamos ver. Nossa, mas ela me chamou de sereira? Hã? Nossa, falando que eu sou uma sereia, então. É, você que tá se autodenominando, cara. Vamos ver se você vai ganhar esse negócio. Minha barriga tá suando. Nossa, minha... Tá o meu... Minha vida, suando. Eu fiz um turno. E você tem alergia, alergia a suor, né? Pô, entendo. É, nossa senhora. Tô suando inteira, mano. O que eu vi isso? É de nervoso, porque eu tô aqui no vídeo. Acho que é bem possível, bem provável. Ah, eu não aguento essas alfinetadas no meio do vídeo. Esses alfinetei. Esses alfinetei. Ai, meu pé tá suando, gente. Será que tem um caranguejo aqui dentro? Um caranguejo. Gente, comecei a gravar aqui, tá? Porque João Vitor começou a reclamar aqui, né? Arregão, arregão. Arregão, arregão, arregão. Eu acho que eu sou o único aqui da... Ah! Tacando, fazendo passe na areia. Ah, sufaco nojento. Eu acho que eu sou o único que tá nessa posição de perninha de índio, né? E vocês não sabem o peso que tá isso aqui. Nossa, eu imagino que não deve botar legal, não. O peso que tá aí na sua perna tá na minha barriga. Então, só que a sua barriga não começa a latejar. A minha perna tá latejando, tá sem sangue. A perna tá latejando. Tá. Ai, ai, ai. Nossa, o João Vitor foi o... Mano, não é possível. Não é possível. Já, João! Nossa! Mano, o João Vitor foi o primeiro a sair. Nossa, olha, eu tô sentindo o pé. Sério? Aham. Nossa! Caraca, mano. Ô, juro. Primeira vez, eu acho que o João Vitor sai de primeira. Mas eu bravo o cheiro aí pra beber leite. Nossa, a posição foi ruim. Eu tava apostando em mim, mas agora eu tô apostando em mim de novo. Mano, eu tava achando que o João Vitor era um forte concomitante. Caraca. Enfim, então... O diferente que eu faço pra passar a latejança. Ah, começa a andar. Sai daqui de fora, João. Ou vai tomar... Não, não. Não, em mim. Para, João. Você já jogou um monte em mim. Para. Não, já tá bom. Você saiu. Por que você começa a atrapalhar os outros? Ai, não é saiu. Não. Por que que tá mais difícil? Nossa, tá latejando muito. Nossa! Eu tô sentindo. Vai pra ducha, vai pra ducha, vai pra ducha. E, gente, o João Vitor saiu aí com 27 minutos. Ó, pouquinho, hein? Não foi muito, mano. Nossa, 20... Mano, o João, dessa vez... É que ele não é muito fã de calor, Pedro. É, ele não é fã de calor, nem fã de areia. Ele é melhor no frio. É, ele não gosta de areia. Acho que esse que foi a fraqueza dele. Gente, eu acho que eu não me dei bem, parece. É, aí tá... Ó a próxima, ó a próxima arregando. Não, meu pescoço tá coçando demais. E olha o meu castelinho. Eu coloquei um galinho que tava aqui. Olha aqui, ó. Coloquei um galinho que tava aqui e eu fiz um muro. Agora eu tô fazendo um muro, ó. Caraca. A Emy e a Laís, que se normalmente são as mais... Ah, mais o quê, meu filho? As mais... As mais o quê? As mais o quê? As mais o quê? As mais o quê, Pedro Afonso? Vou pegar, vou jogar tudo aqui. Não, gente, eu tô aqui no meio. Por favor. E aí, elas tão aguentando bem, mano. Elas são as que tão... É que elas também... Eu vou colocar essa coisa de areia e praia. É? Eu vou bem nisso. É o habitat natural, né, Emílio? É. Eu não vou muito bem, não. Mas tudo bem. Ai, meu pé tá queimando. Vamos continuar, vamos ver. Afonso, calor demais. Se a piscina estivesse mais perto, eu ia pegar aqui. Vocês esqueceram que eu tenho 97 anos? Minhas coças tá doendo, minha nuca tá doendo. O João Vitor jogou areia dentro da minha boca. Toda hora que eu falo, eu fico sentindo eu ir estralar. Alcança a piscina? Aqui? É. Não. Não alcança. Ah, não alcança. Então eu também alcanço. Não alcança não. Por que não, velho? Meu braço é mais longo que o seu. Ai. Nossa, eu juro que tá. Queria muito pegar nesse, meu. Gente, eu tô tão entretida, carente, vocês tão entendendo? Daqui a pouco ela vai fazer uma cidade ali. Sabe o que eu fiz aqui? Sabe o que é essa casa aqui? Uma cúpula. Não, vê se você reconhece essa casa. A casa do Patrick. Aham, é a casa do Patrick. Ah, gente. Olha que legal. Ai, coluna. Será que a gente vai ficar uma hora aqui, cara? 36 minutos. Seu cabelo tá quente? Meu cabelo? O meu tá muito quente. Coluna de velha. Coluna de velha. 36 minutos, hein? Ô, Pedro, já deu o seu horário, velho. Já deu o seu tempo. Amigo, já deu. Sai, Pedro. Você ia sair pegar uma aguinha pra mim? Eu vou ficar aqui um tempasso. Vou ficar. Hoje eu vou ganhar. Gente, Emily acabou de pedir arrego, hein? Minhas costas tão doendo, sério. Vai pedir arrego? Nossa, até o tempo que eu tô travada. Eu não consigo nem levantar, gente. Parece que estacionou aqui. Minha costa... Ai, tô velha. Pede arrego. Pede arrego. Pede arrego. Ai, eu peço arrego. Meu, mas minha costa doendo real. Não consigo levantar. Então, dá um jeito aí. Vai virando, vai pra lá. E aí, de lado. Boa! Mais uma eliminada, galera. Aê! Mais uma eliminada. Nossa, eu resisti bem. Mais de 40 minutos, Emily ficou. E agora é só esse canto, hein? Só esse canto. Oi! Tudo bem? Bom, enfim. Gente, vamos ver aí quem que vai ficar mais. Carolzinha, tá aguentando essa posição, hein, velho? Tô. Nossa. Então tá fácil, mas eu tô aguentando. Tá pesado aqui, ó. Vocês sabem, né? Eu sempre falo da minha coluna. Minha coluna é meio zoada e, tipo, tá doendo bastante. Mas... Então sai, Pedro. Eu vou aguentar. Eu tô... Eu quero ganhar. Ô, gente. Vocês me conhecem, né? A gente sabe que você... Você sabe que eu sou uma grande concorrente. Eu sei. Porém, isso aqui tá me machucando. Você tá brincando. Juro. O que é? Tá muito pesado aqui. E aí, o chão é duro, a minha lombar. Juro. Vou te dar uma ideia, porque você não dá uma saidinha. Saiu já, né? Aham. Já trocou a posição. Saiu? Eita! Mais uma eliminada, galera. Gente, juro. Tava doendo muito a minha lombar. Mais uma eliminada aí. E a Carol ficou quase uma hora, hein? É, porque eu sou da competição, entendeu? Foi quase. 52 minutos aí. Não consegui ganhar de você dessa vez. É, Carol. Não deu. Tenta na próxima. Tenta na próxima. Porque agora ficou eu e Laís, hein? Eu queria fazer uma propaganda a meu favor. Fala aí. Eu queria que o pessoal votasse em mim, porque eu sou a rainha da areia. Olha a obra-prima que eu transformei a minha piscina. Mas não é votar. É ganhar. Você tem que ganhar. Ah, mas você pode torcer pra mim. É, você pode torcer. Mas eu acho que... Olha aqui. Eu fiz um castelo. Eu assentei toda a areia. Olha só. Acho que eu mereço. Ah, eu tô só... Só indo aqui. Pescoço doendo já. Mas uma hora a gente vai ficar. Joga que eu... Jogo tudo. Não, eu vou jogar um pouquinho. Jogo tudo. Tem que ser igual? Não, não é. Eu jogo tudo. Ai, Pedro. Falei que eu ia jogar tudo. Agora que eu não vou sair mesmo. Não, agora eu fico até amanhã. Não, vai. Não vou sair igual a pouco. Não, agora eu vou ficar até amanhã. Eu também. Beleza, vai. Vai fazer a lua, eu vou estar aqui. Também. Mas beleza, vai estar escuro. Você vai ficar passando frio aí. Não, eu não passo. Vai, vai passar frio. Sou tipo viking. Tipo viking. Beleza, passar fome então. Podiam criar uma música, né? Sou tipo viking quando... Ai, ai. Não, beleza, beleza. Aguenta. Eu vou aguentar. Aguenta que eu aguento. Então vai. Eu tô plena. Tô plena. Pedro Afonso já não posso dizer o mesmo. Como não? Tô plena só. Ah, é. Tava se contorçando com um caracol. Parecia o Gary. Ai, mano. Aqui minhas costas estão dando bastante. Aqui é bem essa parte aqui, ó. Cara, você tem noção que tipo, talvez eu não teria ficado até a final se eu tivesse ficado naquela posição da Carol, que era que eu ia ficar no começo? Não, você não ia ficar nunca. Eu mudei de última hora. Se você tivesse ficado naquela posição, você não ia ficar nunca até agora. Como são as coisas, né? Às vezes é assim, né, cara? Acontecem mudanças que mudam. Com certeza. Tudo. E aí, vamos sair, querido? Vamos hoje? Vou aguentar. Chuva de areia! E a gente já passou de uma hora, tá, galera? Só pra avisar. Sai! Mano, eu vou jogar uma piscina em você inteira, véi. Vou jogar uma piscina inteira em você. Você já jogou, véi. Tô jogando muito menos. Nossa, mas eu posso fazer uma pá aqui, ó. Faz isso. Areia, areinha, areia, levadinha, areia, areinha. Vai, fala o que você queria falar. Agora fala. Que você vai sair? Ai, meu, é você que vai sair. Galera, não tô aguentando. Mas, ficar aqui, véi. Sério, minhas costas tá doendo demais. Só que ao mesmo tempo eu não quero perder pra Laís. E, assim, tá tenso. Não gosto de perder. Ainda mais quando eu quero ganhar. Ainda mais quando você vê um castelo lindo desse. Uma coisa muito boa. E você não fez nada. Só existir. Nossa, mas não dá mais. Ai, meu Deus! Saiu! Ai! Meu Deus do céu. Mano, deu até tontura. Juro. Deu até tontura aqui, cara. Ai, tô muito feliz. Fazia tempo que não ganhava uma prova. É, ganhou porque eu deixei, né? Não, ganhei. Não, não sei. Imagina. Fica esse tempo todo aqui. E aí, a pessoa falou e deixou. Mas você não resistiu porque eu te joguei muita areia também. Eu confesso. Inclusive agora na minha cara. Tá tudo bem. Bom, gente. Então, Laís, você é a grande vencedora. Rádio na areia! Parabéns. Amei. Você fez jus aí do seu título de sereia. Ai, que bom. Né? E, bom, é isso. Agora eu vou chamar todo mundo. Nossa, cansei. Ficamos aí, meu, uma hora e quarenta minutos, praticamente, aqui na areia. Uma hora e trinta e oito, pra falar certinho. Nossa, meu Deus do céu. Mas, hein, se você fosse até a noite, eu ia ter a noite. Nossa. Eu ia. Não ia aguentar por causa das minhas costas e da minha nuca. Mas, tudo bem. Enfim, gente, a gente vai se limpar aqui e a gente volta pra finalizar pra vocês. Bom, gente, então, vencedora, Laís. Aê, Laís. E a cara, finalmente. Parabéns. Mandou super bem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. E pro canal chegar a 28 milhões. Manda pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder. Meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E lembra de seguir a gente aqui. Segue lá. Segue lá. E você que tinha chutado aí que a Laís ia ganhar, você ganhou. Acertou. Parabéns. Que dia feliz, velho. Exatamente. Hoje foi o dia da vida. Hoje chegou. Os últimos serão os primeiros. Não, eu ganhei do Pedro. Nossa, muito legal. Hoje eu não durmo. Enfim, então, é isso, galera. Lembra que você pode ser membro aqui do canal. Ser membro do canal. Se você já lembra, o link tá aqui na descrição. Pede pros seus pais aí darem uma olhadinha. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Link aqui na descrição. Beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau. Não se inscreve no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica aqui, é nóis. Vai lá.